Música Saiu. Amanhã, os pormenores, com certeza. Também sugeriram o dia do carteado, afinal o dominó de hoje foi barbada. Elas perderam de feio, pensou. Perderam? Caminhou até a condução ecoando os barulhinhos das pedras na mesa. A Jules Rimet, um ano sob a carga de botas pesadas. E o cheiro de jasmim. Não, o cheiro de Ângela. As coxas de Laura. Parou. O que falaram na cozinha? Pôs a mão no bolso, o presente macio. E tudo o que lhe fazia pausar enquanto andava subitamente franziu. O jogo, o calor da tarde, a partida, sim, que espécie era aquela? Música Manhã, tão bonita. Manhã, na vida. Música Música Música